Galera, dica rápida aí pra quem tá com as vans bem danificadas, bem amassadas e quer botar elas no lugar de novo. Ó, muito simples, ó. E, voilá! Se tiver controle de chama, botar uma chama mais... uma menosinha, fica mais interessante. E num ambiente fechado, tá? Porque o vento também atrapalha um bocado. Mas é isso aí, ó. Uma queimadinha de leve, mas... volta pro lugar ligeiro. E é isso aí, ó. Beleza, valeu! E aí, ó. E aí, ó.